E se essas novas tecnologias favorecem a produção do trabalho do graal e do princípio de inverno, ou seja, que medida se viabiliza as salas de projeção e se o futuro da edição será também o trabalho móvel, ou seja, as pessoas vão passar a não ir ao cinema, mas a sua produção, o seu livro, o seu iPhone, enfim. Como é que você vê essa questão da produção ao alcance dos produtos do trabalho? Alô, é uma pergunta para outro seminário, há bastante coisa que tem botido aí nessa pergunta. Eu vou tentar pegar um aspecto, eu acho que essa coisa de fazer filme, fotografar com aparelhos que tem multifunções, como, por exemplo, um celular, que é praticamente, não é um computador, não é um iPhone, é um computador complexo, evidentemente democratiza, democratiza. Se eu tivesse assistido mais tempo, essa palestra, ela começa na literatura, e se vocês tiverem paciência de examinar o poema escrito no ano 8 a.C., 4 a.C., tem um poema do Ovidio, Metamorfose, onde tem um casal que são apaixonados e que são proibidos de se falarem pela família, a família não quer, e eles se comunicam através da parede das casas, eram comuns, eles se comunicavam através da parede, ouvindo, meu amor, te amo, outro respondia do outro lado e tal. E um dia eles marcam um encontro, à noite, fora, ao anoitecer, fora de casa, embaixo de uma amoreira, e ela chega primeiro, a tis de pira, me chama, nos personagens, e ela chega primeiro num lugar, uma cor moeira, e ela está com lenço no pescoço, na chapa do pescoço, e vê uma onça que acaba de ter uma caça, e bebe água no lago, e ela se assusta e corre com medo da onça, e foge da onça, e deixa o chapa cair, a onça vem e cheira o lenço, e molha o lenço de sangue do animal que ela acabou de comer com a água, e quando tira a mocheira, logo após a onça, não encontra, tisbe, que foi embora, e acha que foi comida pela onça, ele então enfia a espada no peito e morre como prova de amor, como demonstração de amor. Quando tisbe volta para ver se a onça tem, ele ir embora, vê que pira está morto com a espada no peito, e aí ela pega e se mata também para provar para ele o amor que tinha por ela, porque ele tem, e foi por isso que ela morreu, porque ele morreu. Isso é exatamente Romeu e Julieta, e Romeu e Julieta é escrito em 1600, em 1600 e pouco, né? Antes de 1700, o chefe, e o chefe tem um orgulho de ter copiado isso do ouvir, na minha tomatória está escrito, está na literatura. Então, essa conversa com o predetor, eu pensei o seguinte, não importa se é um celular, não importa se está na frente do celular. A atitude de alguém colocar uma câmera em algum lugar para fotografar um objeto, ou para filmar um objeto, esta atitude é que interessa. A tecnologia é a mera ferramenta. Eu não sei se eu consigo explicar o que eu queria, mas tentei dar um exemplo para poder pegar essa pergunta e resumir de uma forma prolímpica, mas de uma forma, talvez, compreensível, para o que eu acho que acontece com essa questão das novas tecnologias, da criação em relação à imagem, em relação ao cinema, etc. Eu queria aproveitar esse canto e transferir uma parte da TV Um Tempo Rico. O que você falou sobre a questão da mudança de tecnologia, da VHS, DVD, e na conversa anterior, você falava sobre a falta de contato, a falta de acesso, que grande parte do público teve, durante um certo tempo, ao cinema brasileiro. Eu estava revendo as estatísticas do apoio do BDS ao cinema brasileiro, dos 300 filmes, mais ou menos 200 filmes que o Banco apoiou, desde que apoia o cinema brasileiro, desde 1995, 150 não chegaram ao circuito comercial. Ou seja, 300 foram produzidos, mas só 150 conseguiram chegar ao circuito. Você acha que essas novas tecnologias podem ser um caminho para fazer com que as obras cheguem a mais gente, de outras formas? Eu tenho certeza, acho que isso não é dúvida, mas eu acho que é o que eu vou falar. O cinema é uma coisa muito cara, dá muito trabalho, dá muito trabalho. Existe... Agora, fazer cinema não é só o cinemão. Se você tiver um celular, você pode fazer cinema, se você tiver a atitude de olhar o mundo através daquela janela, através daquilo, com uma autoria. A gente vê experiências aí recente, de gente produzindo fios, quase que sem tira nenhum, apenas com uma ideia, graças à tecnologia que eu tenho hoje. A questão da distribuição é muito mais complicada, mas agora, a distribuição pelo meio digital, através da internet, através desses canais alternativos, eu acho que as novas tecnologias também estão abrindo novos espaços para isso, celular, você gerar conteúdo com o celular, gerar conteúdo para todas essas novas tecnologias, vai com certeza... E aí você não precisa dessa sofisticação toda que o cinema ou a sala de distribuição existe, eu acho que o baico, com certeza, abre muito espaço para essa exposição. Volta, tem mais uma pergunta aqui para você. A questão do patrocinador. Como você vê a questão do patrocínio no cinema, especialmente a Fernanda levanta aqui, a questão da possível influência do patrocinador numa questão de merchandising, da produção da marca, essa relação mecenos-artista? Eu não só vejo de uma maneira muito salutar, como eu até aproveito a oportunidade para registrar que organismos como o BNDES, por exemplo, e a Petrobras, se não existisse no Brasil, o ser brasileiro estava inexistente. Evidentemente que tem outros patrocinadores, não estou querendo dizer que só tem esses. Mas sem esses, nem os outros teriam. Porque eles são fundamentais e são quase que uma locomotiva para o chão do cinema. Então, se tivesse intervenção desses órgãos como patrocinadores na produção do cinema brasileiro, mesmo assim, não é direito. Mesmo assim, não é direito. Se existisse isso, se tivesse uma censura porque você está fazendo um filme patrocinado pela UI, ou pela Microsoft, ou pela HP, mesmo que eu vou conviver com isso, eu vou trabalhar com isso. Mesmo que isso existisse, porque, a não ser que sejam filmes, você tem filmes de publicidade. Esses organismos que a gente está falando têm a publicidade para se manifestar, contratam as suas agências e fazem o filme de publicidade. O que o patrocínio que faz é viabilizar, quase que como um foco de resistência, a cultura. A cultura é... Eu ontem vi a entrega dos estudos da ONU, o prêmio que a presença da República deu aos artistas, eu fui lá ver. Você vê a força da cultura, você vê no palco lá, estava lá chicanismo, estava... todas as áreas, todas as áreas da cultura brasileira. Eu fiquei olhando, como se aquele palco explodisse ontem, morria 50% da cultura brasileira. Então, isso é que é importante, isso é que é... que é a importância do patrocínio no sentido de manter. Não sei se eu respondi, mas eu acho que eu penso nessa foto.